Oiê gente linda, maravilhosa, tudo bem por aí? Essa é a trança que eu vou ensinar pra vocês hoje, espero muito que vocês gostem Curtam o vídeo aqui embaixo, compartilhem E você que ainda não está inscrito, inscreva-se no canal Todo sábado tem uma super novidade E não sai daí não, eu volto já já pra te ensinar Vamos às repartições Foi primeiro o cabelo repartido no meio Depois eu puxei duas mechas retangulares De cada lado, ó, a mesma de igual tamanho De um dedo um pouquinho mais Puxei lá pra trás, onde eu prendi bem firme, bem rente a cabeça Com o elástico de silicone, deixando um rabinho de cada lado E a abertura aqui de uma mão Então em cima fica assim Agora em cada rabinho você vai colocar elásticos formando gominhos A distância de um e meio a dois dedos Faz isso no rabinho todinho e nos dois Agora aqui na lateral, ó, o rabinho tá aqui com os elásticos Eu venho aqui na lateral, puxo uma mecha paralela a essa de cima Trago pra trás e vou começar a trabalhar Separada a mecha do lado de lá Agora eu vou fazer um zigue-zague Então essa mecha eu vou passar no primeiro gomo Perto dela e imediatamente perto dela Eu posiciono o passador dentro do gominho Vou trazer a mecha por dentro do passador E agora eu levo o passador por dentro da mechinha Vou pegar esta mesma mecha e levar pro outro lado no segundo gominho Posiciono o passador E trago a mecha por dentro do gominho Fez o primeiro cruzamento Aqui, continuando, eu vou pegar a mesma mecha E trazer imediatamente abaixo No gominho, imediatamente abaixo Só que trazendo de fora pra dentro Assim, posicionando o passador Agora eu vou fazer isso com a outra mecha Eu peguei a mesma coisa, a mecha paralela E vou fazer a mesma coisa Aqui eu passei imediatamente perto Aqui ó, no gominho perto E eu vou passar então neste gominho aqui perto também Posicionando o passador e trazendo a mecha dentro do gominho Da mesma forma que eu fiz de um lado, eu faço do outro Eu trouxe pro gominho de baixo Então eu vou levar esse pro gominho de baixo De dentro pra fora E de fora pra dentro No gominho abaixo Agora nós vamos começar de novo Pego aquela mecha anterior Vou reservar esta aqui em cima Pra não me atrapalhar Vou passar Vou passar no gominho de baixo E agora De fora pra dentro No gominho de baixo Vamos fazer o outro Vou cruzar Então eu vou fazer até terminar o cabelo aqui Cruzando, ó Eu desço Cruzo aqui embaixo Depois faço uma curvinha Que está imediatamente abaixo E o outro é a mesma coisa Eu desço E faço a curvinha E um beijo Pra Patrícia Gondim Ela é de Ibirité Em Minas Gerais E um beijo Vamos pegar outra faixa de cabelo Paralela e mais abaixo A anterior Do uma de cada lado Do outro lado também Aqui eu estou colocando Tudo pra cima E eu vou prender O cabelo inteiro No rabinho de cavalo Pra não me atrapalhar A primeira mecha Eu passei Naquele ali, ó Né? Acompanhe a primeira mecha Então esta mecha Tem que descer Paralela Aquela lá Então eu vou descer No gominho De baixo Sim, vai junto Com o outro Que já está Não tem problema Imediatamente Abaixo Eu volto Faço a curvinha E de novo Eu vou descer Paralelo Ao que estava Em cima Completei de um lado Agora eu vou fazer No outro lado Ó O primeiro foi lá Então o segundo Vai ser nesse gominho Vou posicionar Ó Levanto este daqui Vou posicionar O passador Puxar dentro Da argolinha E trazer Por dentro Do gominho O passador Rápido Ó No outro Próximo Pro Rápido Próximo Gente, o finalzinho aqui é um pouco mais complicado, porque como tá curtinho, não segurou os anteriores, tá? Então você tem que colocar os anteriores no lugar e terminar de passar esses atuais. Aí você prende tudo no mesmo elástico. Aqui eu já posso prender, que vai ficar tudo num buraquinho só, num elástico só. Agora você vai ajeitando as mechas, quanto mais larga essas partes aqui ficarem, quanto mais distantes, mais largo vai ficando o trabalho mais bonito. E eu quero mandar um beijo pra Angélica Carvalho, ela é de novo progresso no Pará. Ela me contou que tá já ganhando dinheiro aí com as tranças que ela aprendeu aqui no canal. Meus parabéns, Angélica, e que continue ganhando cada vez mais. Muito sucesso pra você. Aí você já pode soltar todo o cabelo aqui embaixo, levanta aí com cuidado, com carinho, com amorzinho, e vamos pentear o cabelo aqui. Este cabelo pode estar cacheado aqui embaixo também, fica super bonito. Dá pra fazer em cabelo curto, só que vai ficar menor, depende aqui tudo do comprimento do seu cabelo. Tem curto que não dá, tem curto que dá. Aqui em cima essa parte fica super bonita, eu já vou mostrar pra vocês. Aqui embaixo eu vou colocar um pontinho de luz em espiral, eu gosto bastante. Este daqui é de lacinho. E um beijo pra Eliene Santos, ela é de Vitória da Conquista na Bahia. Eliene, muito obrigada pela sua participação. Falei que eu ia mostrar como ficou, olha, aqui em cima, na frente, e aqui atrás. Esse trabalho belíssimo, vai arrasar na escola, na faculdade. Tá aí, gente, espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece do meu like aqui embaixo, inscreva-se no canal. Muito obrigada por assistir, um super beijão. E até a próxima!